Concedo a palavra, neste instante, com imenso prazer, ao autor do requerimento, nobre deputado delegado Protógeni, já que, como destaquei, a sua excelência é um dos parlamentares mais atuantes neste plenário, dependendo dos interesses maiores do povo brasileiro. Uma palavra ao delegado Protógeni, autor do requerimento de que se originou a realização da presente sessão solene. Senhor Presidente, colegas deputados, colegas deputadas, convidados da família KM, ao povo brasileiro que nos assiste, senhoras e senhores, hoje é um dia muito importante para mim, para a Câmara dos Deputados e para todos os brasileiros. É o dia em que homenageamos o centenário de um dos artistas mais importantes que esse país já teve. A importância dele está, primeiro, no seu caráter, na sua integridade, na sua brasilidade, na transformação de tudo que ele captou com os olhos, com os ouvidos, o nariz, todas as flores, as formas, os ruídos, os cheiros, em arte genuinamente nacional, de qualidade universal. Danilo, o seu pai, ele é importante porque foi quem melhor cantou o Brasil e os brasileiros. Ele é importante porque sua música foi a primeira canção brasileira que o mundo conheceu. por meio da sua inesquecível criação, o que é que a baiana tem? Cantada pela extraordinária Carmen Miranda, o mundo teve a primeira ideia em 1938, presidente Mauro Benevides, época em que vossa excelência já pontuava na política brasileira. Do que era nosso país? Foi quando o Brasil começou a existir para o resto da terra. Dorival Caymmi é importante porque foi um cidadão comum de uma família tipicamente de classe média da Bahia, com influência musical dos dois lados. De um lado, a familiar. Sua mãe gostava de música e só cantava. E o pai, que era funcionário do Estado, gostava de piano. Um pouco de bandolim, um pouco de violão, coisas domésticas. Seu pai era, então, figura marcante para ele. O tio Cici, irmão de sua mãe, tocava violão melhor do que seu pai. E o influenciou muito por lhe ensinar vários tons de violão. Depois, ele recebeu uma influência muito grande, que seria constantemente de um menino chamado José Rodrigues de Oliveira. O Zezinho. Um vizinho e amigo, para quem não conhece. Cresceram juntos na ladeira do Carmo. Eram ligados às coisas do que gostavam. Cinema, revistas, colecionador de quadrinhos, filmes e música. Na música, ele descobriu o cavaquinho e pegou violão de seu pai para tocar escondido. Sua primeira grande influência foi o rádio. Começou a ouvir Francisco Alves, Vicente Celestino, Orlando Silva, Silvio Caldas, que sempre considerou o mestre da música brasileira. O grande inventor das bossas, no samba, com aquelas malemolências todas. Ele dizia que Silvio Caldas era um verdadeiro Deus. Depois, ele e seus amigos descobriram as lojas de discos, onde iam ouvir e aprender novidades. Mais tarde, eles formaram um conjuntinho que seguia a moda do Bando da Lua, tocando na rádio nos domingos da tarde. Está aqui um destacado procurador da República, músico, artista e compositor, que talvez se lembre, se recorde, desses momentos semelhantes na sua vida, que é o nosso doutor Bigonha, que acompanha a nossa mesa de honra. Mas nenhum baiano gostava de ficar parado. E que eu diga, né? Diga eu que eu sou um baiano. De Salvador, Cidade Baixa, nasci aos pés do nosso senhor do Bonfim, ali no bairro dos Mares. Em 1938, Caíme mudou-se para o Rio, contra a vontade do seu pai. Não, o Rio é lugar de perdição, meu filho. O pai objetou. Mas Caíme o convenceu a lhe emprestar 500 réis, que ele, por sua vez, tomou emprestados de um colega, da repartição para comprar sua passagem para o Rio de Janeiro. E uma mala, e lá foi ele. É a história, como se pode ver, de um brasileiro comum, que enfrenta as dificuldades com entusiasmo, e as supera passando por cima dos obstáculos até alcançar seu objetivo. Podia ser qualquer um de nós. E aqui eu citei a palavra entusiasmo, porque entusiasmo, a tradução, é aquele que traz Deus em si. A tradução grega do entusiasmo. Mas esse brasileiro tinha alguma coisa a mais que os demais brasileiros. Tão dignos quanto ele. Caíme nasceu com um dom musical espetacular, para tanto cantar, quanto compor, e sempre retratar de forma precisa o povo brasileiro. Ouçam esses versos de sua autoria. João Valentão é brigão, só dá bofetão, não presta atenção e não pensa na vida. A todo João intimida faz coisa que até Deus duvida. Mas tem momentos na sua vida, é quando a morenda se enrosca no colo da gente querendo agradar. Caíme foi quem soube penetrar mais profundamente na alma do brasileiro. E também recebeu de volta as mais carinhosas homenagens, como esta que hoje prestamos aqui, honrosamente na Câmara dos Deputados, com 513 deputados, prestando esta honrosa homenagem a quem tive apoio no requerimento desta sessão solene. Caíme foi quem soube penetrar mais profundamente. Quais pais batizaram suas filhas de Marina, inspirados na canção de Caíme? Marina Morena, Marina você se pintou, Marina você faça tudo, mas faça o favor, não pinte esse rosto que eu gosto, que é só meu. Marina você é bonita, porque Deus lhe deu. Quem consegue ficar parado, quando alguém começa a cantar, o samba da minha terra, deixa a gente mole. Quando se dança, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça, ou doente do pé. Eu nasci com samba, e com samba me criei, e com o danado do samba, eu nunca me separei. Em suas letras econômicas, mas carregadas de lirismo e de sabedoria, ele descreveu o brasileiro e a brasileira, como um sociólogo jamais conseguiria. É de fazer inveja, até Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiria traduzir, o que Dorival Caíme traduziu, na sua história bonita de vida. Eu vou para a Maracangalha? Eu vou. Eu vou com chapéu de palha? Eu vou. Eu vou convidar a Nália? Eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só para a Maracangalha, mas eu vou. Apesar de ser radicalmente brasileiro, etnicamente brasileiro, eu diria, e talvez por isso mesmo, suas músicas ganharam versões internacionais e encantaram a outros povos. O exemplo mais eloquente, talvez, seja a bela valsa, que se repete inúmeras vezes. São rosas, 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 rosas. Rosas formosas, são rosas de ti, rosas de se seduzir. Rosas a me seduzir, são as rosas, são as rosas, são as rosas de abril. E por que não falar também que são as rosas do mês de junho que nós estamos comemorando aqui o seu centenário? Nos anos de chumbo, muitas tertúlias dos militantes de esquerda, contestadores e combatentes do regime militar brasileiro, seja em liberdade, seja nas masmorras, na ditadura, eram embaladas por sua obra-prima, suíde dos pescadores. Lembra, deputado Estepan S.S., na sua juventude do Partido Comunista Brasileiro, militante da esquerda, aquele jovem militante lá do Rio de Janeiro, apesar de ser goiano, era essa época em que Dori Caymmi levava a mensagem de sua obra-prima. Minha jangada vai sair para o mar. Vou trabalhar meu bem querer. Se Deus quiser... Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom, eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. A música nunca foi um acessório, nem um trabalho em sua função, mas a sua vida e seu dia-a-dia, o seu ganha-pão, a sua família. Casou-se com Estela Mares, uma cantora de inúmeros predicados, elogiada por Carmen Miranda e que lhe deu três filhos cantores e compositores do mesmo quilate do pai e legítimos herdeiros, Dori Caymmi, Nana Caymmi e Danilo Caymmi, que nos dá a honra de estar nesta sessão compondo a mesa de honra. Se alguém ainda tem dúvidas a respeito da sua genialidade, seu conterrâneo, nosso conterrâneo, Caetano Veloso, se alguém ainda tinha dúvidas a respeito de sua genialidade, nosso conterrâneo, Caetano Veloso, a desfez certo dia ao dizer esbanjando sinceridade, o estilo de Caetano. Eu escrevi quatrocentas canções e Dorival Caymmi, setenta, mas ele tem setenta canções perfeitas e eu não. Sendo assim, não há mais o que dizer além do enorme sincero e eloquente afinado, muito obrigado Dorival Caymmi. Que Deus lhe abençoe e ilumine aonde ele estiver. Obrigado. Cumprimento o novo deputado Proton pelo seu brilhante de pronunciamento enaltecendo a figura imperecível do grande Dorival Caymmi. Foram referências que tocaram fundo a nossa alma e refletem a extraordinária sensibilidade desse parlamentar que nesta casa, como já destaquei, tem tido uma marcante atuação em defesa do povo brasileiro. E na sessão de hoje, defendendo o caráter imperecível da memória de Dorival Caymmi, que é essa memória que continuamos curto ano com a paz profunda de...